Música Um dos maiores escritores brasileiros, Monteiro Lobato encantava o público infanto-juvenil com histórias repletas de criatividade, como o sítio do pica-pau amarelo. Em sua homenagem, a Biblioteca Pública do Espírito Santo cedia neste mês uma exposição com 40 obras do autor, incluindo livros raros e em braile. É mais uma oportunidade para rever Pedrinho, Emília, Narizinho, Povabenta e muitos outros personagens marcantes da literatura brasileira. A entrada é gratuita, confira!